Mas quem tá ganhando aí, ouvintes, adoidado, como dizem, ó, sobe o som Eita De que que a gente tá falando, Dennis Negrum? Quem gosta de música internacional deve até pensar, que música é essa? Eu já ouvi falar, é ela mesmo, ó, Priscila Sena Maravilhosa, com lançamento novo Inspirado em Angels Like You, da Miley Cyrus Virou o quê? Amou? Virou um Espero Que Seja Feliz Espero Que Seja Feliz Que eu gosto assim, eu gosto quando a tradução não tem nada a ver com a versão não tem nada a ver com a original Mas essa até que tem um pouquinho, viu? Tem um pouquinho Até que fala ali de um romancezinho, né, de uma coisinha e tal Mas, ó, tá dando o que falar A letra da música é bem intensa e foi recebida de forma positiva pelos fãs, viu? Isso mesmo Porque já deram muitos plays na música Estão ouvindo adoidado, como dizem por aí E a música rapidamente tocou aí os fãs pela emoção, pela sinceridade dos versos Vai ser hit, já está sendo hit E refletindo o quê, Denis? Aquele sentimento, um sentimento de, ai, eu preciso Cadê? Bota a câmera em mim aí pra eu falar aqui na cara da sociedade Aquele sentimento de, eu preciso superar Superar Tu já superou? Pois é Superastes? Não sei Superastes? Pois é Pois é, velho Pois é, vamos saber aí quem é que vai superar O fato é que ela gravou ali, ó, num catamara, não, num iate Num iate, é uma coisa bem chique Toda poderosa, toda ali com sua tacinha de bim Money, money Achei rica Achei rica Muito fina, como sempre, né, Priscila? Achei que superou 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 E aí, Priscila Senna fazendo o maior sucesso, como sempre E nós aqui, ó, só de olho e acompanhando Porque vem mais coisa por aí É, queridos Será que ela vai aparecer aqui comentando sobre esse assunto? Será? Vamos conferir Agora Inspirada em Miley Cyrus, a composição ganhou um toque de brega Típico da musa Do nada eu gravei um vídeo, porque o que é que acontece? Eu mandei a versão pro Elvis Pires e tem uma compositora maravilhosa que ele mandou pra ela Ela fez a letra, mandou pra mim de volta, eu amei E eu tava ensaiando a música em casa Do nada, eu soltei o vídeo nos stories e deu um rebuliço A gente já gravou a música, tá? Eu espero que seja feliz E encontre alguém que faça o que eu não fiz E se lembrar de mim e chorar Me procure no seu coração, eu vou estar Ela participou até do nosso desafio musical E aí, Priscila Senna, uma música pra mandar pro ex? Ai, meu Deus, uma música pra mandar pro ex? Eu acho que pode ser Você é o rei das mentiras Eu sou a rainha da volta por cima E nessa vez tô decidida Vou te apagar da minha vida Você é o rei das mentiras Eu sou a rainha da volta por cima E aquela que te dá vontade de beber, hein? Ai, uma música que dá vontade de beber? Ai, deixa eu pensar Meu pote de ouro Você já sabe que perdeu o teu tesouro Meu pote de ouro Você já sabe que perdeu o teu tesouro Pode chorar, você não vai me ver de novo E aquela que te faz sofrer? Ai, uma que me faz sofrer Corro o risco, sei o perigo Mas quero amar você Corro o risco, sei o perigo Mas quero amar você Sem o teu corpo é um labirinto Eu quero me perder Amanhecer Ah, essa música quando a gente escuta Não tem... A energia foi tanta, gente Que é o que acontece Agora me conta, vai A música que te faz sorrir Amanhecer Eu já canto sorrindo essa música Amanhecer Priscila Sena A nossa musa Segue cantando e encantando Os milhares de museiros Dentro e fora do Recife Eu quero te falar mais uma vez Você vai sempre estar dentro de mim Baby, eu te amo e quero te ver feliz Por isso tive que partir É hit É hit, é hit, é hit Aí sim, hein Muito bom Priscila, uma querida como sempre Atendendo a gente muito bem Beijão Toda a produção de Priscila Ela mesmo Nada como transformar o hit em breve Pois é É isso aí É isso que o povo gosta